Olá, eu sou a atleta Eliana Bandeira. Irei competir nos Jogos de Paris 2024 na prova do lançamento do peso. É muito gratificante, afinal, serão os meus primeiros Jogos Olímpicos. Eu lembro de uma vez, eu cheguei para um treinador e perguntei quantos anos um atleta levaria para chegar nos Jogos Olímpicos. E ele me disse, Eliana, entre 8 a 10 anos. E hoje, exatamente, em 2024, coincide de 10 anos de dedicação para chegar ao tão sonhado sonho olímpico. Eu dou sempre o meu melhor independente da competição. Agora, obviamente, que os Jogos Olímpicos é sempre os Jogos Olímpicos. E darei o meu melhor, como sempre. O que eu espero trazer desses Jogos Olímpicos, sem dúvida, é a minha melhor versão como atleta. Eu costumo dizer, se eu melhorar 10% daquilo que eu já faço, daquilo que eu já lanço, que é 18,50, sem dúvida, eu vou me superar e fazer a minha melhor performance nos Jogos. Portanto, acredito que a primeira etapa é chegar lá e lutar por uma final. E depois, na final, tudo pode acontecer. Conto com o vosso apoio, Portugal!